Coração 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 Você é meu sangue, meu sentimento de verdade Esses anos nos uniram, a escola nossa se livrar Os partidos se estrazem, na escola quase nós São passos, sempre escondidos, o que você tem Dança em coração ao meu Deus Os seus amacelos, o que é que é uma alegria Estância em uma alegria, todos têm o seu amor Estão cantando as soldadas da cidade Como destinar de amor, de amor Você é meu sangue, meu sentimento de verdade Esses anos nos uniram, a escola nossa se livrar Você é meu sangue, meu sentimento de verdade Você é meu sangue, meu sentimento de verdade Você é meu sangue, meu sentimento de verdade Eu sou meu sangue, meu sentimento de verdade De onde será meu sangue e meu sangue, pessoal Eu quero ser meu sangue Aplausos 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 Amém. 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 A coreografia de Ritinara é uma homenagem aos antigos dançarinos, músicos e instrutores. que fizeram parte da história do Comunicão. Enfim, é uma homenagem aos 35 anos do grupo nativista Fomunicão. Sim, morar! Sim, morar! Sim, morar! A esperidade em todo o mês Amorante em perigão Comece a chorar O índio A esperidade em primeiro A força e a razão Tudo bem para que a alma A vida é a missão Um alemão A esperidade O mês A vontade E perdoa O mês de chão As terras em que a vida Viram a dignidade A esperidade A esperidade Prazer e viram A esperidade A esperidade O pé, todo o céu, este tem uma canção Aparece o canto de ameaça, o rei da minha esperança Como os aniversários, com este ameaça Como os aniversários, com este ameaça Como os aniversários, com este ameaça As aniversários, com este ameaça Nós somos o bom destino Nós somos o juro de Cacinhos 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 Nós somos o juro